A ideia inicial era montar o motor de macerati, filtro de ar, tudo vai ser feito a partir do andar da carroceria do carro. A bicha é grande né mano, a F-3700, chega aí, chega aí ó, aqui é o Sergião, meu truto aqui de milianos aqui, e é um dos, acho que a grande parte desse projeto aqui, pergunte, fala pra mim aí, o que você já fez nesse carro, como é que tá esse projeto, como foi pegar um carro desse pra inventar a moda aí? Esse é o segundo Delore que a gente faz, o primeiro a gente fez com o Honda, com a K24, a gente levou lá na Georgia pro Anderson ver, e aí até hoje por um acaso eu consegui unir os dois donos desse carro, o dono do outro Delore, e desse daqui eu acabei já consegui apresentar a eles hoje, e foi legal que eu falei assim ó, se não fosse pro corpo desse cara aqui, você não ia ter contrato assim, eu falei assim ó, porque foi durante o processo que eu fui mandando foto pro Anderson, foi tipo instigando ele assim né, e aí veio a ideia de fazer o carro, o Anderson encontrou o carro que ele achou que era o ideal, quando eu cheguei na Georgia pra gente ver o carro pessoalmente, eu vi que tava bem baqueadão o carro assim, teve que, aí conversa vai, conversa vem, a ideia inicial era montar o motor do Maserati, não era montar a Ferrari, tanto que eu voltei da Georgia com o motor da Maserati, já no esquema pra montar um V8, é o mesmo estilão de motor, mas basicamente o da Ferrari muda o virabrequim, muda o sistema de injeção e tal, e foi engraçado, porque eu voltando de lá, pensando já como é que eu ia fazer as coisas no motor de Maserati, ele me liga e fala ó, comprei outro motor, tá chegando aí, mas não fala pra ninguém, um ano com isso guardado no bolso sem falar pra ninguém, você tá ligado né, você tá ligado, mas vamos lá, a gente tem, e aqui foi uma pré-montagem pra vir pro SEMA aí né, tem coisa pra fazer aí, isso aí é definitivo, tudo que tá feito hoje no carro, você não tá ligado né, o que falta fazer, basicamente o que falta fazer, a gente tem que terminar o escape, os eixos, tem uma adaptação do shift, do trambulador e a elétrica, e aí o carro tá pronto pra começar os testes de partida, mas tudo que foi feito, porque foi assim, o projeto era pra ser entregue, a nossa meta era tipo janeiro e fevereiro entregar o carro, esse era o nosso acordo, há 35 dias atrás ele me liga, e aí gosta do desafio, eu falei olha, depende, e aquele você conhece o ônibus? Sim. Não, vamos, 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 falei cara, preciso pensar, preciso pensar, aí pus na ponta do lápis, falei bora, vamos fazer, porque o carro tava todos desmontados, há 35 dias atrás, nesse tempo que eu trouxe o carro de lá, eu tinha adiantado só o chassi do carro, o chassi tava bem adiantado, suspensão e tal, mas o resto, tava longe de ser o que tá aqui, então foi 30 dias na pauleira, mas vamos lá, resumindo a gente tem o motor da Ferrari Califórnia, tá, 4.3, esse é o motor que veio de uma Ferrari 2012, 2013, certo, ela é um motor dianteiro, a Ferrari com motor dianteiro, então uma coisa que a gente teve que fazer aqui, essa admissão originalmente ela aponta pra trás aqui, no caso, né, pra trás desse carro, e aí eu tive que adaptar ela, a maior adaptação foi só umas interferências que a gente encontrou, porque o padrão de furação da admissão aceitou virar ela, e jogamos a admissão lá pra dentro, e aí o filtro de ar e tudo vai ser feito a partir do carro, dentro da carroceria do carro, entendeu? A gente usa uma transmissão, uma transmissão da Porsche 911, a G97, é, todos, amortecedor, sistema de coil-overs da KW, foi feito, os bancos recaro, foi o Anderson que escolheu, e aí assim, todo esse projeto foi feito a 4 moços, porque era assim, eu ia conversando com o Anderson, surgiu uma ideia aqui, surgiu uma ideia ali, vamos mudar isso, vamos fazer assim, tem coisa que a gente vai mudar ainda, que vai fazer pra ficar mais legal, mas aos pouquinhos estão desenvolvendo o carro, eu acho assim, pra estar aqui, pra chegar nesse nível, já foi um desafio, um desafio gigantesco, agora é o arremate final pra fazer funcionar mesmo, pra pôr o carro pra rodar, sabe? E o Sérgio aqui, ele é de milianos, mas ele é um brasileiro, lógico, você tá vendo aí ele falar, mas ele bora em Utah aqui, que é lá no deserto, onde tem lá Bonneville, é pra ir Bonneville, né? Ele fala, bom, vem aí, pô, vem, fica na minha casa, vamos aí, e eu tô devendo essa visita, por fome de tempo mesmo, porque convite é um bom gol, né, mano? Não, não, esse ano foi legal, a gente juntou uma galera, fomos pra lá, montamos duas tendonas, churrasco, os caras acelerando tudo que dá, e nós churrasqueando ali no salco, é impressionante, assim, é um branquinho, assim, é um, literalmente, você não consegue ver o fim do deserto, e tão grande que é, mas 2025 não escapa, mano, o convite não tá, não acabou não, não expirou não, tá valendo ainda, precisar só avisar, e aí, estreou agora a 700 Plus, né? A 700 Plus, né? É, mano, tá falando em inglês aí, 700 Plus, como é? Fala em inglês aí pra aprender, pô. Não, não, é, 700 Plus, eles chamam, né? Plus, plus, plus. Estreou aqui, então, oficialmente, o primeiro carro de rua que tá, é uma 700 Plus aqui, é o Delorio do Anderson. Não ouviu falar que ele é, que ele é americano aqui, já tá falando aí, só pra me humilhar, tá pra me humilhar. Que isso, tá bom. Mas ficou louco com agulha aqui, mano, vamos, chega aí. E esse monte de coisa aqui, simulou o painel do... Esse monte de nada aqui simulou... Lembra a Time Machine? É, que tinha uma parte de bagulha aí, ficou mesmo a cara, depois do editor aqui, que é o que tá filmando, vai colocar pra gente aí. Essa é a ideia, então eles vão, vai ficar às oito, né, no ali, trabalhando, né, normal, pra fazer aquela, aquele, aquele layout da máquina do futuro, né, do Time Machine, máquina do tempo. É, trambuladorzinho, o shifter da FuelTech, né, FT700, a gente botou o embleminha da FT700 ali no painel. E aí, aqui atrás, foi feita uma caixa com os filtros de ar, então, admissão, estilão, capacitor, capacitor de fluxo, entendeu? Ah, lá, lá, é. E o banco ficou bem bonito também, mano. Ficou muito bonito esses bancos. Ficou legal, combinou com o carro, né, cara? Ficou muito bonito mesmo. E esse daqui é uma, uma... Ele é um chassi, tipo um Fusca, assim, né, ó, de plataforma, ou é monobloco aqui? Não, ele tem a carroceria. Basicamente, se divide em três partes o carro. A roupa dele, que são as peças de inox, aí você tira a roupa, sobra toda uma casca de fibra. Aí você tira a fibra, aí é o chassi. Então, basicamente, você divide em três setores, entendeu? Você despela ele, tira a carroceria e fica o chassi pra trás. Então, você consegue trabalhar só com... Quem quiser, quem tiver mais curioso, fala pra assistir o último vídeo do Anderson lá. Eu mostro bem certinho como que é o chassi, o que a gente fez, os reforços, os trabalhos que a gente fez no chassi do carro, justamente pra poder aguentar. Porque a gente tá falando aqui de 500, 500, 600 cavalos que vai vir aí, né, cara? Então, é um negócio interessante, né? O escapamento vai ser direto de fibra de titânio, pra roncar bem. Então, agora a gente, terminando o serma, volta pra oficina. Nossa oficina tá umas seis horas aqui. Volta pra oficina e a gente vai terminar esses detalhes e roncar o bichão. Mais um meizinho aí, deve tá roncando. Parabéns aí, pessoal, obrigado. E tá devendo, eu tô devendo esse rolinho aí. Vai, vai lá, que eu tô te esperando lá. Valeu, valeu. Parabéns. Falou, até mais.